E como sempre na quinta-feira temos aqui prestação de contas com o prefeito Ângelo Guerreiro. Hoje temos a festa lá no bairro JK, porque quem ganha uma praça poliesportiva é a galera lá do bairro, da região, né? Tá muito bonita, tá muito bacana. O Israel Spindola esteve lá hoje e traz as informações pra gente. Mais uma praça será entregue nesta quinta-feira em Três Lagoas. Desta vez os contemplados serão os moradores do bairro JK, assim como nas outras. A praça também tem área de convívio social, academia ao ar livre, parquinho, quadra de areia. O diferencial desta praça para a de outros bairros é justamente o campo de futebol que recebeu o gramado por conta de estar ao lado da clínica da criança. Era esperado por muitos moradores dessa região há muitos anos. E foi contemplado, claro, que a área é menor do que as outras que nós, principalmente da Nova Três Lagoas e Novo Ipanema, que nós entregamos recentemente. É uma praça um pouco menor ainda do porte do Jardim Glória, mas ela é contemplada com diversos itens, né? Que com certeza vai atrair aí, vai trazer alegria não somente às crianças, mas também aos jovens, também aos adultos e também da melhor idade. Podemos assim dizer, com pista de caminhada ao redor, um campo de futebol para todos aqui brincarem, então, e proporcionar acima de tudo a saúde. A praça é saúde, podemos assim dizer, né?